Mas que boquinha atraente, cuba tanta demais Desse jeito envolvente, tua beleza me atrai Vai descendo devagarinho, devagar no sapatinho Que a noite é longa, tem tempo demais Desce gostoso e rebola pro pai Desce de novo, rebola pro pai Desce gostoso e rebola pro pai Desce de novo, rebola pro pai E aí Godó Explode Fã? Tá lançando só pedrada Bate o link que eu já tô de capacete Mas que boquinha atraente, cuba tanta demais Desse jeito envolvente, tua beleza me atrai Vai descendo devagarinho, devagar no sapatinho Que a noite é longa, tem tempo demais Desce gostoso e rebola pro pai Desce de novo, rebola pro pai Desce gostoso e rebola pro pai Desce de novo, rebola pro pai Esse é o Godó Explode Fã? Mais ruim que dor de dente E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Fã Tudo em um só canal Não 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 Obrigado.